Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar o Canva Live, é uma opção do Canva que enquanto você faz uma apresentação de slides que você criou no Canva, as pessoas que estiverem acompanhando você ali online, numa aula online, no workshop, enfim, elas vão poder enviar perguntas através da sua apresentação. Eu vou mostrar aqui para vocês verem certinho como funciona e vocês vão ver que é muito interessante, tá? Eu criei essa apresentação aqui de slides dentro do Canva, tá? Estou criando ainda, na verdade, que é uma apresentação para a trilha Educador 4x1, que é um projeto que eu participo com outras duas professoras, tá? Depois que você criou a sua apresentação, a hora que você for apresentar, enfim, você vem aqui em cima, ó, no botão apresentar, não precisa alterar aqui, deixa como padrão mesmo e clica no apresentar. Aqui embaixo, no canto direito inferior, nós temos esse botão, tá? Que é o receba perguntas do seu público com o Canva Live. Clica nesse botão, tá? Só clicar nesse botão que ele abre esse menu aqui à direita, tá? Permita que seu público participe a partir de qualquer dispositivo e faça perguntas. Vou clicar aqui no iniciar sessão e vejam que aqui em cima ele mostra, ó, acesse Canva Live, insira esse código aqui. Então, eu vou acessar aqui pelo meu celular, tá? E vou mandar uma pergunta ali para que vocês vejam, tá bom? Então, eu tenho aqui o canva.live, tá? Estou acessando aqui pelo meu celular. E aí, ele pede para inserir um código para estabelecer a conexão. E aí, eu vou inserir exatamente o código que é mostrado ali para mim, tá? 7, 4, 8. Inseri o código, tá? Aqui na parte, tá? E tem ali, encontro modelo virtual enriquecido. Clico aqui nos três pontinhos no canto. Código do convite. Lá em cima, ele mostra, encontro modelo virtual enriquecido. Quem criou? Cristiane Acasso Rosa. E lá embaixo, eu tenho o campo para fazer uma pergunta ou comentário, tá? Vou escrever aqui um comentário. Ótima apresentação, tá bom? E vou enviar. Vejam que a hora que eu envio, ele já aparece aqui à direita para mim, ó. Ótima apresentação, tá? Então, os comentários ou perguntas vão aparecer ali, tá bom? Apareceu aqui como anônimo, tá? Porque eu não estou logada aqui no meu canva pelo navegador. No celular, eu utilizo o aplicativo, tá? Clicando aqui nos três pontinhos, ó. Mostrar maior ou excluir a mensagem. Então, se eu clicar aqui, ó. Aparece no meio da tela. Então, se for uma pergunta, é interessante para que as pessoas vejam, né? Quem fez a pergunta, qual é a pergunta, tá? Clicando aqui no X, ele sai aqui da minha tela. Se eu quiser excluir, clico ali nos três pontinhos. Excluir mensagem, tá? E aqui ele sempre vai, se não tiver nenhuma pergunta ou comentário, ele mostra aqui. Sua apresentação está sendo transmitida. Diga para o seu público acessar para participar. Eu posso copiar esse convite e enviar por um grupo do Telegram, do WhatsApp, enfim, tá? Terminei a minha apresentação. Eu venho aqui, ó. É só eu trazer o cursor do mouse para cima que essa parte aqui aparece, tá? Então, ele mostra que está ao vivo. Eu posso finalizar ou ocultar, tá? Clicando aqui, eu finalizei. E aí, ele volta para essa tela onde eu posso iniciar uma nova sessão. Tudo bem? Então, eu achei que é um recurso bem interessante. Esse recurso de perguntas durante a apresentação de slides, também existe no Apresentações Google, tá? Eu vou deixar no box de informações e também um card aqui em cima para que vocês possam assistir esse vídeo. E caso vocês achem mais interessante, também utilizar esse recurso lá no Apresentações Google, tá? Não é que eu cansei do Apresentações Google. É que eu acho interessante conhecer outras ferramentas. E para conhecer, só utilizando mesmo. Então, por isso que eu tenho criado as minhas apresentações utilizando o Canva. Até para que eu possa conhecer melhor os recursos e trazer isso para vocês, tá? Mas o Apresentações Google, ele também é muito bom. Então, por isso que eu também vou deixar essa opção no box de informações e no card para vocês, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que esse vídeo seja útil para vocês. Dúvidas, sugestões, críticas, deixem nos comentários que eu procuro responder o quanto antes. Se inscreva no canal e ative o sininho para que você seja avisado sempre que eu postar um novo vídeo. E o mais importante, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigada. Obrigada.